Muitas pessoas, às vezes, pensam como eu posso ajudar de uma forma segura, direta, de uma instituição que faz com extrema responsabilidade, amor, um critério justo das coisas. E a ACN é esse lugar. Eu não sei se a gente consegue pensar uma somatória por ano, mais ou menos, de ajuda. Olha, no Brasil, a nossa ajuda em projetos tem sido por volta de 20, 23 milhões, mais ou menos. Claro, a gente recebe por ano, no mundo, cerca de 5 mil projetos. A gente apoia cerca de 5 mil projetos por ano. Apoia. Recebe cerca de 7 mil. Desses 2 mil que a gente não apoia, a minoria é porque está fora do nosso escopo de atuação, não é pastoral. A grande maioria a gente nega por falta de recursos. No mundo. No mundo. E no Brasil é a mesma coisa. Muitas vezes a gente tem que apoiar um projeto só parcialmente, não integralmente como a gente desejaria, porque falta recursos. Como eu comentei, no Brasil, há dois anos, três conseguimos contar esse ano, a gente não consegue arrecadar. De arrecada é bastante, mas a gente arrecada o insuficiente para manter as ajudas do próprio Brasil. Então, quer dizer, claro, arrecadando mais, a gente pode ajudar ainda mais. Necessidade da igreja é o que não falta. É o que não falta. Então, muitas vezes, os gente se ligam. Ah, que bom, consegui o carro. Mas estava na dúvida se eu pedi uma verba para o carro para levar os diálogos ou se eu pedi a bolsa de estudo. Então, eu adoraria ajudar com os dois. Mas o que é a sua prioridade? E o bispo, às vezes, tem que elencar. E muitas vezes a gente tem que atender a primeira necessidade e não a segunda. Geralmente, os projetos chegam pelo bispo. Sempre. A cena que você falou de seriedade, como é que a cena funciona? Os projetos chegam sempre pelo bispo ou se é uma ordem que pede, o superior da ordem, da ordem religiosa. Por quê? Porque a gente tem uma prestação de contas muito séria. A gente exige a prestação de contas, a gente acompanha os projetos. Não é que a gente doa e depois faz o que quiser. A gente exige a comprovação de que o recurso foi usado para aquilo que foi aprovado. E, se não há essa prestação de contas, tem uma lista negra. A gente não apoia mais, a gente vai atrás. Então, é sempre pelo bispo. Todas as nossas contas são auditadas. Ele fala que a gente passa por uma tripla auditoria. Elas são auditadas no Brasil, elas são auditadas na Alemanha, onde é a Escritória do Brasil Central, e tem uma terceira auditoria no Vaticano, porque a gente é uma fundação pontifícia. Então, há uma transparência enorme. O relatório de atividade está no nosso site. Há um cuidado... Porque o dinheiro não é nosso. Se eu tenho o meu dinheiro, eu quero usar mal, tudo bem, é o meu dinheiro. Eu sou aí para trabalhar, eu faço o que eu quero. O dinheiro não é nosso. A gente gera o dinheiro das viúvas do Evangelho. É impressionante. As doações que nós recebemos, na sua grandissíssima maioria, são pequenas contribuições. de gente muito humilde, que enxerga que o seu sacrifício de separar aquele pouco vai causar um bem muito maior. No final do ano passado, tem um texto muito bonito, do Guto. No final do ano passado, toda a última quinta-feira do mês, a gente tem uma missa para os nossos benfeitores. Normalmente na sede da CN, aqui em São Paulo, na Vila Mariana. Na última quinta-feira de novembro, a gente faz uma missa maior no Mosteiro de São Bento. E no ano passado, nessa missa, chegou uma senhora, um pouco antes da missa, com uma sacolinha de supermercado. Amarradinha, assim, cheia de moedinha. Que era a contribuição dela para a CN. Essa senhora, ela falou assim, foi difícil para mim vir hoje aqui, mas a minha filha me acompanhou. A filha, devia ter uns 20, 30 anos, cega, mas muito esperta, que consegue andar de metrô e ônibus, conseguiu levar a mãe. A mãe queria levar lá pessoalmente a contribuição. E aquilo deixou a gente muito, muito tocado, porque ela falou, olha, todo 1º de janeiro, eu consagro todas as moedas que passarão pela minha mão ao longo desse ano e põe nessa sacolinha. Às vezes eu tinha até fome, mas eu não tocava, porque aquilo ali está consagrado ao Senhor. E eu vim trazer essa minha oferta. A gente falou, não, a gente não vai receber agora, vai no ofertório entrar na igreja com essa sacolinha, porque essa oferta, e que é o evangelho vivo que a gente viu ali, é esse o perfil dos nossos benfeitores. Então, assim, a gente tem que ter um respeito e um zelo muito grande por cada doação recebida, porque a gente sabe como custa para os nossos benfeitores separarem aquele recurso e consagrar a Deus e entregar para a gente como a mão de Deus naquele momento para entregar para onde Cristo mais sofre no mundo hoje. Então, a gente tem um cuidado enorme, enorme, enorme. E graças a Deus, o nosso Deus é um mestre em multiplicar o pouco e alimentar multidões com essas pequenas moedas, com poucos pães, poucos peixes. A gente vive disso na CNN. Na realidade do Brasil, pode-se contar mais ou menos em termos de porcentagem de brasileiros que ajudam a CNN? Católicos, por exemplo. A gente tem... Eu não sei quando a maioria vai ser católica, porque a nossa proposta, a nossa atuação é exclusivamente... Mas eu digo assim, o número... A gente tem cerca de 30 mil benfeitores hoje. Então, se for colocar em proporção aos católicos do Brasil... Vamos pensar, vai. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, para arredondar o número. É isso. Aí vem a dúvida. Quantos porcentos católicos? Aí tem que ver o que seria. O que não é BGE. No Brasil, a gente tem esse fenômeno, que a gente tem muitos batizados, mas pouco evangelizados. Então, de um lado, a gente teria um número de católicos muito grande, números absolutos. Mas antes do que a gente vai pensar em relação aos que frequentam mesmo os sacramentos, aos que têm uma vida de oração, ainda é um continente muito pequeno. 30 mil pessoas, não é nada. A gente pega São Paulo. Vai, São Paulo tem 12 milhões de habitantes. A gente vê as igrejas lotadas. A gente está vivendo algo muito interessante ultimamente. Não sei na paróquia que vocês frequentam, não é, São Miguel? Mas eu vejo na minha paróquia, em outros que a gente ajuda em volta, as igrejas lotadas, as missas lotadas. Claro, claro. Então, a gente vê uma retomada... Vários horários e todos os horários lotados. Todos os horários. A gente vê que, de fato, a gente tem muita gente que é batizada e que não vive a sua fé. E a gente vê muitos que tinham uma postura bem morna, bem tipo o seu católico de BGE, que estão buscando conhecer a sua fé. E, quando conhecem, se apaixonam. Então, as igrejas lotadas. Isso é lindo. Então, 30 mil é muito pouco. Vejo pelo movimento da minha paróquia. 30 mil no Brasil inteiro. É verdade. É muito pouco. Mas a gente tem esses 30 mil que sustentam a necessidade da igreja que sofre no Brasil. E o nosso desejo é tornar a serem mais conhecidas para que a gente possa sustentar não só a igreja que sofre no Brasil, mas que a gente possa apoiar... Que a gente tenha esse superávit. Que possa apoiar a igreja que é na África, por exemplo, que é tão mais miserável que o nosso lugar mais miserável. Porque uma coisa é você ser miserável. A gente vê isso no Norte e Nordeste. Em muitos lugares. Mas a gente tem só a miséria. Lá a gente tem a miséria junto com a perseguição. Então, você não tem a quem se socorrer. É muito difícil. Às vezes, a gente vê aqui no Nordeste, o Frei Paulo mesmo comentou, o povo é muito pobre. Não tem uma moeda para dar. Mas chega com peixe, chega com mandioca. Divide o que tem. Tem comida. O pouco que tem, eles dividem. Lá não tem. E o que tem, às vezes, os terroristas que chegam na África, atrás das aldeias cristãs, os cristãos são, sobretudo, agricultores. Eles põem fogo na plantação, matam o rebanho, ou levam o rebanho embora. E aí você morre de volta. E aí você vai viver num campo de refugiado. No campo de refugiado, você não tem como plantar, onde plantar, o que colher, o que comer. Você fica ali num estado de total impotência, aguardando um prato de comida numa sociedade que faz mal para o corpo e para a alma, porque você fica sem fazer nada, sentindo inútil. Isso quando os terroristas não atacam o próprio campo de refugiado. Recentemente, a gente viu isso. Então, assim, é uma loucura. Então, a gente tem essa realidade. É difícil comparar misérias e tristezas e dores, mas, objetivamente, você tem um acúmulo de dificuldades. Então, assim, eu acredito mesmo, eu sonho isso para o Brasil. Eu falo que a gente tem que ser o pulmão para o mundo, a Amazônia. Eu quero que a gente seja o pulmão da fé. Eu quero que a gente seja o grande pulmão da fé. Que a gente possa re-evangelizar esse mundo. Que a gente possa ser esse combustível que falta em tantos lugares. Que a gente possa ajudar materialmente mesmo a igreja a se reerguer em tantos lugares. Que a gente possa podcast do nosso novel. Timo aqui... Timo aqui... Timo aqui... Timo aqui...